Ô Saulo, você falou sobre esse lance aí da música que tem um comércio e tal, por exemplo, se você vai comer alguma coisa e você não sente o gosto, que tem toda essa absorção, que existe todo... Isso é situado até nas indústrias mesmo, né? E poxa, por exemplo, na comida que a gente come então, que tá cheio de agrotóxico, na comida que a gente come, que tem um boi lá que foi pra um abatedouro lá, viu um monte de boizinho sendo assassinado, depois foi ele junto. Também tem essa energia? Tudo tem energia, tudo. Lógico que num local específico, onde tem um abatimento de bicho um atrás do outro, você tem uma coisa... Aquilo sai sangue, velho. Isso é plasma energético condensado. Ele movimenta magnetismo. Então a quantidade de espíritos que tá ali só pra que aquilo aconteça é sem a menor dúvida imensa. Inclusive existe espíritos que controlam cada lugar. Nos abatedouros, a menor dúvida, não existe a menor dúvida, tem espíritos específicos que controlam. É deles aquilo. É uma indústria. Ninguém entra ali, nem tente entrar. Aliás, tem espírito controlando um motel, na frente do motel, que quando você entra num motel, você não é mais. Você é um cliente potencial emprestado, alugado pra espíritos que vão entrar ali. Não existe a menor chance de você entrar em motel e não ser assediado. Não existe a menor chance. Porque você tá entrando num ambiente aberto, é que nem você entrar no mar. Você não tem chance de entrar no mar e não se molhar. Não tem da errada e certa. É assim que funciona. É um processo fechado. Então tudo é feito pra questão magnética. Tudo. Tudo no astral é escambo magnético. Então você vai comer o negócio, tem a questão magnética no meio. Você vai comer em restaurante, às vezes o espírito senta e vai comer com você. Não tem o que fazer. Vai puxar a energia daquilo. Enquanto você come, ele tá. Você vai tragar um cigarro, vai fumar, ele tá com você ali. Porque o ser humano desencarna, mas não muda seu jeito e a vontade tá junto ali. Então tem um espírito que é o sugador de porta de coisa, que ele nem sempre consegue, porque tem um domínio. Você tem um obsessor. Se você entra numa boate, o obsessor não é mais seu dono. Quem é dono de você agora é a boate. Ele é barrado. Ou se ele entra dentro das regras do lugar. Mas ele funciona como se a boate, vamos supor, tivesse um... Tem uma propriedade astral. Isso que você fala, uma propriedade? Quem manda na boate são os espíritos que vão fazer ali. Então tudo que acontece ali dentro, magneticamente, é daquele grupo. Esses espíritos têm nomes? Rapaz, não dá pra saber. São grupos, às vezes ligados a grupos maiores, facções e tal. Mas existem essas facções que têm nomes no mundo astral? Deve ter. Deve ter. Não sei. Deve ter algum nome lá. Você conhece. Se é do grupo tal, não sei o que, eles fazem escambos, né? Um suga daqui, outro chega dali, um troca energia e tal. Um trabalha na energia específica, outro trabalha na energia... A gente tem indústria de alimentação astral, velho. Os caras fazem comida, trocam o escambo. Por que fazem comida? Porque os espíritos precisam comer. E quem quer comer comida sem gosto? Por que o cara vai sugar você? Porque de você sai o gosto. E não é o gosto preciso, mas é direto de sua fonte, sai uma vontade que ele consegue suprir. Eu tô uma cacetada. Então, aí o que que acontece? Eles tiram... Aí existe uma massa industrial. Isso aí acontece o tempo inteiro. Aliás, nós somos conduzidos a consumir, velho. Você precisa de um celular do ano? Pra quê? Pra que você precisa de qualquer coisa? Cara, você não precisa. Mas você, como todo mundo tá tendo, você fica, pô, o cara tem um iPhone. Aquele também tem um iPhone. Pô, só eu que não tenho. Aí começa. Aí vem a propaganda, vem outro cara e tal. Aquilo começa a entrar quando você vê que você tá dentro de um sistema onde você é controlado e de você sai um rio de dinheiro em função de quem controla. A mesma coisa, exatamente do mesmo jeito, acontece no astral. Exatamente a mesma coisa. Só que um da dominação é ainda mais forte, né? Pro sentido de desvio magnético. Só que não é seu dinheiro que tá sendo desviado. Que é um desvio seu. O que que é seu dinheiro na sua própria energia? Que você suou pra ganhar. É, é verdade. Seu próprio sangue. O que você deu pra tendo? O que você deu pra tendo?